Boa tarde, pessoal. Olha a tia Dani aqui de novo com vocês. Tô morrendo de saudade. Espero que vocês estejam em casa se cuidando. E hoje, tia trouxe uma historinha para vocês, tá? A historinha das vogais. Vamos lá? Era uma vez a vó Gauá que vivia a caminhar, a passear, sozinha ela estava. Ela estava triste porque não tinha nenhuma amiguinha para brincar. Um dia a vó Gauá viu um lápis no céu brincando e dava piruetas e riscava no ar. E a vó a vó Gauá pensou, o que será que ele está fazendo aí? E percebeu que ele desenhava vários riscos no céu. Foi aí que ela parou e observou que o lápis, ele desenhou a vó Gauá E. Mesmo assim, a vó Gauá e a vó Gauá perceberam que o lápis continuava a brincar no céu e desenhou a vó Gauá E. Agora, a vó Gauá E são amiguinhas e estão a brincar. A vó Gauá percebeu que ainda eram poucas amiguinhas e resolveram chamar o lápis para que ele fizesse mais uma amiguinha para eles. Com um traço só, o lápis fez a vogal I. Agora, temos A, E, I. E as três letrinhas brincavam sem parar. Percebendo que o lápis podia fazer muito mais coisas, pediram ao lápis que trouxeram mais amiguinhas. O lápis, num traço só, fez o O. E chegou a vogal O para completar essa turminha. Mas o O disse, não, ainda falta a minha vizinha. E logo foi chamar a vogal U. Agora, elas todas estão juntas. A, E, I, O, U. As cinco amiguinhas prontas para brincar e formar muitas palavrinhas. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha. E continuando, quero que vocês agora prestem muita atenção nas vogais que tia vai colocar aqui no quadro. E repitam comigo, tá bom? A, E, I, O, U. Mais uma vez. A, E, I, O, U. Essas vogais aqui são as vogais em sua forma bastão ou letra de imprensa, certo? Tia vai colocar no quadro a forma cursiva minúscula dessas letras. Pra vocês lembrarem aí em casa, tá? A, E, I, O, U. A de aranha. E, O, U, 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 U E o de urso. Vamos lá? Aranha, elefante, iguana, onça e urso. Certo? A tia vai lançar um desafio para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? Vocês vão procurar em casa, aí junto com o pai e com a mãe, objetos que comecem com essas letras que a gente estudou, certo? Vocês vão procurar e vão mostrar o que vocês acharam e vão postar lá no grupo, tá certo? Outra coisa também que eu quero que vocês façam em casa é treinar a escrita dessas letrinhas, tá ok? De forma livre, não precisa vocês cobrirem. Tia quer que vocês, junto com o papai ou com a mamãe, escrevam a vogal numa folha mesmo de papel, tá vendo? E tentem fazer ela do seu modo, do jeito que você souber. Tenta fazer ela sozinha. Vocês vão fazer ela em forma de imprensa e vão fazer ela minúscula com a letrinha cursiva. Todo mundo tentando fazer, tá certo? Façam, treinem bastante, porque a tia Dani quer ver o que vocês conseguiram fazer, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na próxima semana a gente tá junto de novo. Lembre-se, fiquem em casa, façam a higienização, lavem sempre as mãos, usem álcool em gel, certo? E logo logo a gente vai tá junto de novo. Beijo pra vocês e um grande abraço no coração.